Música Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a vida, Senhor. Música Sua glória enche o céu, sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é colocar as ruas perto de mim, maravilhoso é te convidar ao Senhor. Música 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 Música